O Ludo Educar Jogos é um portal de jogos educativos grátis com mais de 2 milhões de acessos e nele você encontra jogos com temáticas variadas, como jogos de reciclagem, conscientização ambiental, alfabetização, problemas socioambientais como o combate a dengue e o desmatamento, sustentabilidade e muitos outros. Crianças com 2 anos de idade já começam a interagir com o computador, utilizando nossos games. O portal foi criado pensando em auxiliar no desenvolvimento intelectual de jovens e adultos. Os jogos podem melhorar o desempenho de alunos com disciplinas que vão desde o conteúdo do ensino fundamental ao ensino médio e também auxiliar no desenvolvimento de habilidades, como a melhora na interação com os componentes do computador, melhoras no raciocínio lógico, coordenação motora e na comunicação coletiva. O Ludo Educar Jogos foi criado por estudantes de graduação do Instituto Federal de São Carlos por meio de um projeto do Centro CMDMC da FAPESP e do Instituto INCTMN do CNPq. Foi convidado a participar pela quinta vez da Exposição Científica CEMÓptica 2012, realizada no Shopping Iguatemi, São Carlos. A exposição teve início na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 6 horas, e ficou aberta ao público até às 22 horas do sábado, dia 27. Neste ano, o evento teve como tema Ciência e Sociedade e apresentou as diversas tecnologias desenvolvidas por vários grupos de pesquisa de inúmeras instituições de ensino superior de São Carlos e região. O estande do Ludo Educar Jogos teve como objetivo a divulgação do portal, que tem como meta principal a disponibilização de inúmeros jogos de caráter educacional, inteiramente grátis, interativo e divertido, para que a população da cidade e região tivesse a oportunidade de conhecer melhor os jogos e utilizá-los em seu dia a dia. No estande, além do portal, foram divulgadas uma amostra de fotos do projeto NanoArt, que tem por objetivo tornar mais acessível o universo da nanotecnologia, a dimensão nano das substâncias e despertar cada vez mais o desejo dos cientistas de mergulhar nesta área ainda explorada. Assim, com a ajuda de imagens sublimes, conquistadas através do uso de microscópios eletrônicos e resoluções inimagináveis, é possível atingir o lado curioso e inquieto de estudiosos do mundo todo. Para nos conhecer melhor e conferir nossos novos jogos, acesse ludueducajogos.com.br Faça parte também da nossa página no Facebook e concorra a diversos brindes em facebook.com.br Lula Educa Jogos